A Polícia Civil de Biporã está investigando a morte de um homem que foi executado no final de semana na vizinha cidade. Após denúncias anônimas, oito quilos de maconha foram encontrados no lavarrópto dele. No local, um possível centro de distribuição de drogas funcionava. O Carlos Eduardo Piola tinha 45 anos e tinha saído recentemente da cadeia quando foi executado com tiros de pistola 9mm. As marcas dos tiros ficaram espalhadas pelo carro da vítima que caiu numa ribanceira no Jardim Moradas do Sol. E durante as diligências, os policiais civis chegaram até um lava rápido da vítima, onde nos fundos do estabelecimento, embaixo de algumas madeiras, localizaram oito quilos quinhentos e cinquenta gramas de maconha que seriam do piola. Também apreendidos, rolos de fita adesiva e uma balança de precisão. E a droga encontrada no estabelecimento do piola, em conjunto com policiais civis da delegacia de Londrina, o delegado Vitor Dutra acredita que já seja uma linha de investigação para saber a real motivação da morte do homem que tinha saído há pouco tempo da cadeia. Dando continuidade às investigações do homicídio que ocorreu recente aqui na cidade de Biporã, a equipe de investigação da delegacia de Biporã, em companhia com o pessoal da décima subdivisão de Londrina, esteve no lava rápido da vítima, onde recebemos informações anônimas de que seria inclusive um centro de distribuição de topessentos. No local foi encontrado, após minuciosa busca, aproximadamente oito quilos e meio de maconha. Além disso, colhemos algumas informações ali em que pode ser sim uma linha de investigação da motivação da morte desse rapaz. E a morte dele foi brutal, né doutor? Execução sumária, né doutor? É, foi uma execução, a gente não sabe ainda a motivação, como eu te falei, é muito cedo para que a gente possa dizer a linha de investigação do crime, mas durante essa semana estamos empenhados para tentar identificar os autores do crime e também a motivação desse homicídio. O Piola tinha acabado de sair da cadeia recentemente, doutor? Tinha algumas passagens já consideráveis, né? É, ele tinha passagens consideráveis, né? As informações que a gente tem é que ele teria passagens inclusive por roubo a banco, né? Além disso, esse envolvimento dele com tráfico de drogas e também possíveis situações de desvio de carga. Obrigado. Obrigado.